Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal, hora de contar pra vocês os meus favoritos daqueles produtos que eu mais amei, amei... não aqueles produtos que eu mais usei e amei durante o mês, vou contar tudo pra vocês então já senta o dedo no like, se inscreve no canal e vem acompanhar o vídeo comigo Ainda estou com a mesma roupa do vídeo anterior, ou enfim, o próximo vídeo eu vou estar com essa mesma roupa porque estamos tendo maratona de gravação por aqui, intimidade dá isso, né minha gente? Mas vamos começar com esses favoritos, gente, separei algumas coisinhas que eu mais usei que eu mais gostei durante esse mês e vou compartilhando com vocês então vamos lá porque tem várias dicas e vários produtos babados que eu sei que vocês vão amar Vou começar falando sobre hidratação de pele, gente, eu estou num caso sério com a minha face Por quê? Porque a minha pele é mista, oleosa, mas dependendo de algumas bases que eu vou testar e tudo mais por a base ser muito seca, eu sinto que minha pele dá uma craquelada Então eu tenho que medir muito bem a hidratação pra que hidrate, mas não fique pesado demais, sabe? E um hidratante que eu estou amando, que foi até a indicação da minha dermatoma, o meu já tá quase no fim é esse Epidrate Calme da Mantecorp Ó, o meu tá espermidinho aqui porque eu uso ele real oficial Além de usar ele na minha rotina mesmo, eu uso ele antes da maquiagem e eu tenho gostado bastante porque ele hidrata a pele, mas também não pesa, sabe? Ele é um hidratante leve, não tão pesado, mas mesmo assim ele dá aquela boa hidratada Deu pra entender? Enfim, fica aí a dica pra quem sofre da mesma questão que eu que eu acho que pode te ajudar bastante e ele é maravilhoso Ainda falando em preparação de pele, tenho usado muito, gente, esse produtinho aqui, ó que é o Biang Booster É um produtinho que ficou bem famoso entre as blogueiras por conta dos publis da vida E, gente, esse daqui eu comprei, tá? Não foi... não ganhei, não Nem foi publi, não E eu gosto bastante dele Ele é um produto que eu acho que ele segura muito bem a maquiagem Só que esse você tem que tomar cuidado porque ele seca bem a pele Então, pra você que tem pele mista, oleosa, que vai passar o dia inteiro fora que quer algum produto que dê aquela boa segurada na maquiagem Esse daqui é uma ótima opção Eu gosto muito dele e usei bastante durante esse mês O próximo produtinho que eu usei demais esse mês foi a Bruma da Fina Severina Gente, eu comentei dessa Bruna... Eu sempre falo Bruna Eu comentei dessa Bruma pra vocês no meu vídeo de Não são tão famosos, mas mereciam ser E, de fato, ó, tá aqui a prova de quanto eu amo essa Bruma Ela já tá aqui, ó, eu comprei ela o mês passado E eu uso ela demais, demais mesmo Porque ela é muito boa Próxima dica é cotonete Sim, vou falar... não, não é cotonete porque eu não vou falar da marca Eu vou falar das hastes flexíveis O que que fala haste flexível, gente? Todo mundo acha que fala cotonete, né? Não é mesmo? Enfim, mas é esse trem gigante aqui, ó, que eu comprei na Daiso Mentira, foi na Daiso? Foi! Foi na Daiso que eu comprei Eu paguei R$7,99 e vem R$350 hastes flexíveis Minha filha, tem cotonete aqui pra dar e vender Isso daqui é maravilhoso Ó, você faz assim, ó Ih, mas acabei de descobrir isso Mas esse cotonete eu gosto dele porque ele é fininho Ele não é tão gordinho, sabe? Gente, se tiver um barulho lá fora, ignora Ignora, acho que passou Esse... essas hastes flexíveis O que eu mais gosto é porque ela é fininha Ela não é tão grossa, assim Então eu consigo consertar negócio de maquiagem, sabe? E usar como cotonete mesmo E ela é maravilhosa Se você tem uma Daiso perto de você Minha filha, vale a pena Compra porque vem muito e é muito barato, né? R$7,99 Máscara para cílios Esse mês, gente, eu tive que até comprar outra Que foi essa daqui, a Trópico É Trópico, mas eu acho que tem outro nome, né? Mas essa verdinha aqui, ó Define a longa da Ruby Rose Inclusive temos cupom de desconto no site da Ruby Rose É mania vaidosa Essa daqui, ó Essa pequenininha que tem esse aplicador bem pequenininho Gente, essa máscara é incrível É a única máscara Ela, a Wonder Lash Que tem esse mesmo tipo de aplicador Que a Turbo 5 também Mas enfim São poucas as máscaras que dão conta dos meus cílios Assim, porque meus cílios são muito curtinhos Muito... Muito sem graça E daí, tipo, nenhuma máscara faz um super papel, sabe? E essa daqui Eu amo o efeito que ela dá nos meus cílios Vale muito, muito a pena mesmo Se você tem qualquer tipo de cílios Porque eu acho que ele funciona pra todo mundo Esse aplicador é sensacional, gente Aqui assim, ó Pra baixo dos cílios inferiores Ele é incrível porque não borra Coisa maravilhosa Menina, tô suando de um tanto Continuando a falar sobre Ruby Rose E vou favoritar a Natural Look Beige 2 Que é a base que eu uso Eu usei demais ela Demais, demais, demais É uma base que eu tenho gostado muito, gente Já tem vídeo aqui no canal Comparando ela com a Soft Matte Tem resenha só dela Enfim, tem bastante informações Pra quem quiser saber mais informações Sobre essa daqui, ó Tem bastante conteúdo aqui no canal Usando essa belezinha E ela funciona super bem pra minha pele Então é uma base barata Acessível Que tem uma boa cobertura Que dura super bem na minha pele E eu usei e abusei dela durante esse mês Agora vamos para paletas Gente, estou apaixonada nessa paleta Tô usando demais ela Que é a Perfect Shade Nossa Agora que eu percebi que tem Ruby Rose Ruby Rose ou Ruby Rose, né? E não foi de propósito, não É a Perfect Shade Que é essa paleta aqui, ó Da Ruby Porque temos contorno, bronzer, blush e iluminador Inclusive, vamos passar um tico do iluminador Porque a gente não é obrigada a nada nesse mundo Não é mesmo, ó? A maquiagem de hoje eu fiz usando só ela e essa paleta Só pra vocês terem uma noção O contorno eu usei essa paleta O bronzer eu usei essa paleta O blush eu usei essa paleta O iluminador, tô usando essa paleta E os olhos eu fiz com essa paleta também Então, gente, é muito versátil, sabe? E eu, no meu dia a dia, eu e Shelly Eu gosto de produtos versáteis Que eu não tenho muita paciência pra ficar fazendo coisa mirabolante, não Então eu uso bronzer no meu olho Eu uso blush no meu olho Eu uso iluminador no meu olho Então quando eu tenho uma paletinha assim, ó Nesse formato Ela super me atende Realmente ela atende a minha necessidade Da dinâmica do meu dia Então eu gosto muito dela E fica aí a dica pra vocês Que gostam de coisas práticas como eu Paleta de sombras Vou favoritar uma também Que é essa belezinha aqui, ó Que é uma novidade da Luizance Que é a paleta Sol Nascente Vocês já viram essa paleta, gente? Eu estou achando ela simplesmente incrível Eu já fiz um mini tutorial dela lá no Instagram Se você não acompanha, me segue lá Porque eu estou soltando vários mini vídeos Essas coisas Eu fiz até um semi-cut com essa paleta Ó, milagre, Michelle fazendo semi-cut Colorido Meu amor, eu devia estar com febre Na verdade eu estava Pra ser bem sincera Na verdade eu estava mesmo Porque eu tinha acabado de voltar do hospital Que eu estava internada E daí eu gravei esse vídeo Então assim, né? Vocês vejam Mas é uma paleta que eu tenho amado Amado muito mesmo Ela tem tons mais rosados São tons cintilantes Que eu amo, vocês sabem E tem tons opacos Eu consigo fazer uma série de combinações Inclusive tem também de lançamento da Luizance Uma outra nesse mesmo estilo Que se vocês quiserem Eu posso trazer um vídeo, resenha Usando essas duas paletas Espera aí que eu vou pegar pra vocês Ó, é a Sun e a Sol Nascente Elas são incríveis, gente Vou mostrar aqui também, ó Essa tem uma pegada mais marrom Alaranjada E essa daqui tá mais rosada Esse mês, como eu falei Eu usei mais essa daqui Mas as duas, gente São fenomenais Fenomenais mesmo Vou fazer vídeo resenha pra vocês Se vocês quiserem Daí eu mostro com mais detalhes Vou falar de uma esponjinha Olha isso daqui, gente Sério Eu não conheço esponja Que seja mais macia Do que essa daqui Que é da Klesme Eu já falei dela aqui Pra vocês anteriormente Mas assim Não sei se eu já favoritei Enfim Se eu já favoritei Tem que entrar pra favoritos da vida Do ano Do século Essa esponja da Klesme Ela é simplesmente incrível Gente, ela tá seca Ela não tá úmida E olha a maciez dela Olha essa maciez Ela tá suja, tá, gente Mas olha isso daqui Que coisinha mais Sabe? Ela é muito macia E quando ela tá úmida ainda Então, meu Deus do céu Ela é incrível Das esponjas nacionais Ela é a que mais se aproxima Da Beauty Blender, tá Das nacionais As que eu mais amo São Klesme E como chama essa daqui Mariana Saad Muito boa também Mas a Klesme É ainda mais macia E pra gente terminar Esses nossos favoritos Vou falar do que? De série Que eu sei que vocês amam Quando eu falo de série E, gente Eu comecei a assistir GOT Game of Thrones Sim, comecei a assistir Game of Thrones Michelle, isso é um milagre Sim, porque todo mundo Já viu Tá terminando a série E até então Eu não tinha visto, né Estou na segunda temporada Estou gostando Bastante da série É uma série É uma série assim, ó Só pra maiores, tá Porque tem muita putaria E violência Mas ela é incrível Estou gostando bastante dela Estou na segunda temporada E outra série Que eu estou revendo Porque eu já assisti Duas vezes Estou revendo Novamente É Dexter Eu amo o Dexter, gente O Dexter é maravilhoso Eu tenho uma queda Por serial killers, tá Eu preciso confessar Aqui nesse canal Que eu tenho uma queda Por serial killers Eles são incríveis A louca, né Já interna ela Enfim, eu gosto muito Desse estilo de série De serial killers De assassinato Enfim E estou revendo Dexter Então é isso, gente Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Comenta aqui nos comentários Qual que foi o seu Produto favorito E qual a série Que você me indica O que você anda assistindo De bom Que eu adoro saber Tá certo? É isso Não esquece de deixar seu like Se inscreve no canal Se tu não for inscrito Eu vou ficando por aqui Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau